Para um casal, está 10 anos juntos e um dos dois está infeliz. Não se torna uma pressão da igreja esse pensamento? Tipo, um dos dois está infeliz, do tipo, está infeliz e praticamente não se recupera mais essa felicidade. Perdeu-se o tesão, né? Não, na psicologia vai se falar tesão mesmo, né? Perdeu-se o tesão, a vontade de viver. E aí fica 5, mais 10, mais 20 e aquela mulher ou aquele homem perde até a... Poderia estar produzindo muito mais no próprio trabalho, mas por causa de estar num relacionamento, não se tem essa produção. O que nós queremos, sabe, Thompson, que... Voltando aí à tua resposta anterior, para completar essa. Há alguns momentos, por exemplo, houve um caso de infidelidade. Então, a pessoa terá, através de uma imoralidade sexual ou de uma infidelidade, essa outra pessoa, ela terá o direito de divórcio, perante a instituição. Tu entende? A Bíblia aborda isso, né? A palavra de Deus vai dizer, quando Deus institui o casamento, a própria palavra do Senhor vai dizer, Deus diz que ele odeia o divórcio. A Bíblia diz exatamente com essas palavras, né? Deus odeia o divórcio. Porém, pela maldade do coração do homem, e quando eu digo homem, eu digo humanidade, né? Homem e mulher. Pela pecaminosidade, Deus abriu precedentes para que, em alguns casos, fosse dada, a Bíblia vai trazer a palavra, a carta de divórcio, né? A infidelidade seria uma delas. Agora, quando tu fala não estar feliz, não estar realizado, esse é o momento que o casal, muitas vezes, precisa buscar uma ajuda. Que eles, às vezes, nos procuram, muitas vezes, com esta fala que tu diz, lá na igreja, né? Para dizer, olha, nosso casamento não está feliz. Nós viemos de um contexto de pandemia, onde as famílias foram para dentro das casas. Falando com advogado, tiveram o índice de divórcio de dois por dia. Exatamente. Em Sarandi. Exatamente. Então, muitas pessoas nos procuraram, né? E quando eu digo nosso, procuraram, não apenas nós, pastores, mas nós temos na igreja pastores que trabalham especialmente com famílias, preparados para acolher essas famílias. Um departamento dentro da nossa igreja que trabalha especificamente com famílias e que acolheram esses casais, né? Que chegam, muitas vezes, com essa fala, eu não estou mais feliz. E aí, nós vamos fazer um trabalho num primeiro momento de investigação, né? Saber qual é a raiz desse problema, por que eu não estou feliz. Porque amar, Tom, é uma decisão, né? Quando a Kaylee e o Leandro se casaram, há seis anos atrás... Eu não concordo, mas... Há seis anos atrás, eles eram dois jovens apaixonados, né? Mas o amor hoje que nós temos, né? Que tu viu esse companheirinho, chegamos de mãos dadas, agora eu estou gerando a nossa primeira filhinha. Esse amor, ele foi desenvolvido com o tempo. Aquela não é perfeita, o Leandro não é perfeito. Pelo contrário, né? Aqui a gente vê a melhor parte, mas lá na nossa intimidade, eu conheço a pior parte e o Leandro conhece a minha pior parte. Os dias em que eu não estou bem, né? Os dias em que eu não estou tão feliz assim. E ali precisa ser desenvolvido o amor. E o amor, ele é uma decisão. Então, nós justamente quando chega um casal com esse problema, vamos investigar, saber o que fez com que esse amor, essa felicidade morresse. Porque muitas vezes, são pessoas que não estão respeitando os princípios da palavra de Deus. Não estão tendo um tempo em família, não estão honrando a família. E aí, vem as consequências do pecado. E colaborando, né, Keila? Por exemplo, Thompson e seu Agostinho, creio eu que ninguém vai se unir com alguém, ou casar com alguém, por casar. Sem amar, sem gostar, sem ter uma atração. Ninguém casa com o propósito de separar, né? Não, embora, historicamente, havia-se muito casamento arranjado, né? Sim. Ou por conveniência, enfim. Nós estamos no tempo abençoado, né? Estamos no tempo abençoado. Acredito que hoje é muito diferente. Embora, como vocês disseram, ninguém conhece, não se conhece a verdade do outro, né? Como que se conheceu, ou às vezes até, eu tenho uma prima para sair debaixo das asas do pai, caso. E hoje, enfim, outras situações, mas aí que eu pergunto. Ou situações até mesmo de violência, né? Eu falei ali, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas hoje nós temos situações onde... Deus odeia mais a violência. Exatamente, né? Mas por causa da pecaminosidade do coração do homem, ele abriu esse precedente. Uma mulher que vive num contexto de violência doméstica. Não há condição dessa mulher permanecer nesse casamento, né? A orientação é justamente para que ela denuncie isso e saia desse contexto, né? Mas por quê? Era o que Deus queria? Não, o que Deus queria? Aquela família perfeita que ele criou lá no Éden. Onde o homem ama a sua esposa, ama a sua família, como Cristo amou a igreja. Onde a mulher está sob a missão do homem, ajudando ele. Onde os filhos são abençoados. Então há um equilíbrio. Agora nós estamos falando num contexto onde muitas pessoas não querem andar em obediência à palavra de Deus. Aí entra o pecado, vivem como querem, aí surgem os problemas. E aí, obviamente, vem essa fala de que eu não estou feliz. Mas há conserto. Há conserto. Nós estamos aqui para dizer que tem conserto. Exatamente, nós já pegamos contextos de famílias que estavam já morando em casas separadas. E quiseram, não, nós queremos tentar ajustar. E que diante de Deus colocaram esse desejo de ajustar aos moldes da palavra de Deus, aos moldes do que Deus criou e deu certo. E voltaram a ser felizes. E recomeçaram e reconstruíram a história da família. Mas nós acreditamos que é uma aliança diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que é um cordão de três dobras. É o casal e Deus. E aí esse cordão não se rompe facilmente. Eu sou fiel ao meu esposo, porque antes de tudo eu sou fiel a Deus. Eu acredito que o Leandro é fiel a mim, porque antes de qualquer coisa ele é fiel a Deus. Então você vê que uma vida de alguém que está ligado à espiritualidade, que anda com Deus, que obedece os princípios da palavra, é uma vida abençoada. E falamos aqui, em casamento, falamos em amor. Quando nós falamos em amor, Tom, nós temos que falar de Jesus, que é o próprio amor. Um amor incondicional. A Bíblia diz assim, que por mais que tudo aquilo que nós faça, que nós erre, que nós peque, ou até mesmo que nós melhore a cada dia, nada disso vai aumentar ou diminuir o amor. O amor dele por nós é incondicional. E esse amor nos é passado, como disse a Keila aqui, ele nos dá o exemplo. Então, amem a sua esposa como eu amo a igreja. Ou seja, quando ele diz a igreja, é aqueles que o buscam, que são obedientes a ele. Então, nós estamos dizendo que tem como você buscar o amor novamente por teu cônjuge, que foi algo que foi instituído por Deus, e ele próprio vai agir na causa. Se nós, em olhos humanos, muitas vezes a gente vê, Tom, não tem. A gente sabe que não, humanamente. Mas quando a gente busca quem é o próprio amor, ele tem o amor, sim. Ele tem de novo para restaurar, sabe? Para fortalecer. Ele pode devolver o amor inicial? Claro que pode. É isso que nós estamos falando. Mas, muito bem citado pela Keila aqui, numa questão, precisamos nós querer. Sem pressão. Sem pressão. O que é pecado? Precisamos falar em pecado, porque pecado é tudo aquilo que afasta de Deus. Era a minha próxima pergunta. O que é pecado? O que é pecado? Me perdoe, Sr. Agostinho, nós estamos tomando toda a paz. O senhor quer falar sobre o casamento? Vamos deixar ele posicionar sobre o casamento. Pode falar. Eu vou terminar o assunto. Peço desculpa para o pessoal se estamos cortando a frente algumas vezes, porque estamos sozinhos, né? Ah, sim. Como o Walter Nedel está sozinho na técnica, e eu só fui técnica até o momento da live entrar no ar, você passa em frente de câmera, que é a dinâmica do podcast. Então, o pessoal, nos desculpe aí se nos falharmos um pouquinho com a qualidade nesse sentido. O que é o pecado? Vamos lá. Perdão, Sr. Agostinho, quer colaborar com... Sobre a questão do casamento, do discurso. Você permitiu, na verdade, sim, quando o Thompson me convidou para participar, porque a noite era de vocês, para a gente ajudar a polamitizar algumas coisas. Mas assim, quando se fala em casamento, matrimônio, nós, a Igreja Católica, nós abrimos... É um sacramento. É um sacramento. E como você falou, o sacramento, o matrimônio acontece, Deus que abençoe na mão do padre, é um pedido celebrante. Aí, quando você coloca aquele, quer dizer, a família, a Igreja Católica vê a família como instituição sagrada. Porque quando você colocasse o próprio Cristo, Deus escolheu uma família para pôr o seu filho a este mundo. Então, por causa disso, nós, como Igreja Católica, sim, é uma instituição sagrada. Se nós voltarmos lá pelo tempo, mais a história, meu pai e minha mãe, eles celebraram 55 anos de casado, e três meses depois, a mãe já estava doente, ela chegou a falecer. Eu tenho um tio, mora ali em Coqueiros do Sul, eu não sei se ele já fez ou vai fazer de quantos dias. 73 anos de casados. Os dois juntos. Então, dizer, ali você olha, e quantos casais celebraram 50 anos de casados, 60, que a gente sabe. Até na Boa Vista, eu estive em uma celebração presente, bem no passado, de 75 anos de casados. O padre urbano, naquela época, chamava-se de Budas eternas. Então, assim, nós vemos como uma benção sagrada, uma instituição sagrada. Claro que hoje, nós, olhando pela história, o que acontece? O machismo, o homem superior, a mulher inferior. Daí, se nós olharmos lá no início, Deus criou o homem e a mulher, para ser... Claro, então, cada um faz a interpretação da criação do homem e da mulher. Aí diz, Deus tirou uma costela de Adão para fazer a mulher. Então, taxam de... Como se estivesse em um papel inferior, né? Papel inferior. Então, você vai trazendo essa história. Então, na verdade, enquanto que eu não consigo enxergar Deus no amor, nós vamos sempre caminhar de esparelhos. Exatamente. Esparelhos. Nesse sentido. Então, a igreja católica, assim, não, ela está contra o divórcio. Mas também, por outro lado, não adianta o casal estar junto e se odiar a vida inteira. Então, isso não é mais amor, isso não é casamento, isso não é uma instituição sagrada. Nós temos ali em Serendia, até a gente participa das reuniões diárias, tem um grupo, a Pastoral do Bom Pastor, onde a igreja católica está com carinho, olhando, essas segundas uniões, terceiras uniões. São pessoas humanas. Se lá no primeiro casamento não deu certo, como a nossa orientação, a norma é que era para dar certo, mas não deu. Nós temos que entender que são pessoas humanas, têm limites, cada um tem sua história. porque existiu o pecado, porque existiu a traição, terminou o tesão. Então, há vários fatores. Eu não sei, por exemplo, daqui a pouco, para saber por que o casal separou, a gente precisa saber da intimidade deles, da vida deles. Daí seria mesbilhotar também. Nós que estamos, eles estão de um lado espelho, nós estamos no outro. Nós podemos falar coisas, mas nós precisamos saber da própria história deles também. Por que isso aconteceu? Porque no passado, quando eu estava em Passo Fundo, morei um tempo lá na Conceição, com o padre, aí tinha um casal ali, que às vezes a mulher, duas, três horas da madrugada, ligavam que ela estava em pé de guerra. Ele um dia disse para mim, a igreja como nós, nós temos que defender o casamento, que ele seja violável. Mas ele disse bem assim, adianta viver assim no inferno, os dois juntos? Que se separem, que cada um procura a sua nova felicidade, um novo encontro com Deus. E ali teve um pé de guerra visível, mas e quando um está engolindo, e está engolindo, e está engolindo, e dali a pouco aparece, dizem, acompanha-se que o corpo fala, e o câncer, por exemplo, é um reflexo de algumas situações. E o engolir, muitas vezes, o engolir, de se repreender, para que não haja essa briga, ocasiona problemas de saúde. E quando isso acontece, porque daí, daí não está em pé de igualdade, daí é só Deus que pode estar julgando. Você sabe, Thompson. Avaliando a situação. Mas assim, o que me encanta, assim, é que Deus é maravilhoso. E a Bíblia nos diz que ele sonda o nosso coração. O que ele quer dizer? Ele diz que Deus entra no âmago da nossa alma, e ele tem a distinção entre juntas e medulas. O que é isso? Antes de chegar ao coração do homem, Deus já sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos imaginando. Perfeito. Então, aos olhos de alguém, aos olhos do pastor, aos olhos do padre, aquilo lá aconteceu porque estão vivendo tristes, estão vivendo isso ou aquilo, aconteceu tal coisa. Mas lá no fundo do coração, um das partes está ocasionando aquilo porque não tem esforço nenhum da parte dele para continuar o casamento. muitas vezes, ao longo da trajetória, vão se deixando brechas naquele casamento. Entendem? Buracos? Exatamente. Imagine justamente um muro que, de repente, você vai deixando brechas, vai comprometendo a estrutura daquele muro, daquela casa, se nós vamos pensar em uma casa. Vai comprometendo e aí, de repente, vem tudo abaixo. Então, por isso, a importância do casal decidir cultivar essa família desde o momento em que faz, diante de Deus, essa aliança. Nós temos, dentro da nossa igreja, um curso que chamamos de Casados para Sempre e outro que se chama Pais para Toda a Vida. Para que servem esses cursos? Justamente, o Casados para Sempre para trazer esse entendimento, porque, acredite, muitas pessoas não têm esse entendimento de que o casamento é uma instituição diante de Deus. Então, justamente, para ensinar esse beabá e dar às pessoas não uma receita, mas os princípios para se ter uma família abençoada. E o curso Pais para Toda a Vida é da mesma forma. Fazer você entender que filho você foi, que filho você quer ser e que pai você se tornará ou que mãe você se tornará. Então, tudo isso é para tentar contribuir com as famílias, mas é um desafio. Onde há pessoas, há problemas. Então, é um grande desafio, mas eu acredito que onde Deus está, onde a bênção de Deus está, as famílias, elas são sustentadas por Deus. Então, nós já viemos, vimos contextos muito difíceis, como eu falei antes, de famílias destruídas. Ali no contexto da pandemia foi realmente quando as pessoas voltaram para casa, então foi algo muito pesado, não conseguiam muitas vezes se entender. Mas, onde há o desejo de obedecer a Deus, de honrar a aliança feita diante de Deus, há uma chance de recomeço. E sabe que Deus dá estratégias, a gente diz isso, Deus dá ferramentas e estratégias, né, seu Agostinho? e na medicina tem a vacina que é o preventivo, né, Thompson? E nós agora também associamos a esses cursos um curso chamado ONI, que é um curso para noivos. Então, vamos trabalhar lá na raiz que dependendo, não teve aquele entendimento lá do lar, lá da casa. Que é aquele caso do casal que muitas vezes casa muito cedo, aí já tem uma preparação. E é essas ações e essa visão que eu admiro muito nas instituições tanto religiosas e às vezes até instituições sociais. Música 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 Música